A situação dos quartos e de uma das salas revela o que aconteceu aqui. Veja a situação do sofá. O forro foi rasgado. Criminosos queriam dinheiro. Hoje de manhã, todos da casa foram feitos reféns por uma hora. A filha adolescente se preparava para ir à escola e os pais se arrumavam para o trabalho, quando foram rendidos por quatro homens, dois deles armados com revólveres. Após as seis e meia da manhã, os ladrões arrebentaram o portão eletrônico e vieram direto para o interior da residência. Aqui na cozinha, eles fizeram a primeira vítima, a dona da casa. Quando ela se virou, viu a arma apontada bem na testa. Todos ficaram muito abalados. Só o dono da casa conseguiu falar conosco. A vítima explicou que se levantava da cama quando os ladrões invadiram o quarto. Muito nervosos, falavam o tempo todo que queriam dinheiro e joias. Minha esposa estava na cozinha com a menina, tomando café. E eles pegaram ela, as duas, e perguntam onde eu estava. Eles foram com elas na frente e elas atrás. Chegou, eu estava deitado ainda. Estava começando a levantar. Então, me pegaram em cima da cama. Rafael, a todo momento, os criminosos queriam o cofre. Ele está aqui, visível no quarto do casal. O dono da casa, que é um comerciante, guarda aqui dentro documentos e também as chaves, reservas dos veículos. Quando os ladrões abriram o cofre, se depararam com uma quantidade de papéis. Olha só, inclusive os documentos que o dono da casa guarda, olha só, são contas de energia. Aqui não tinha dinheiro. Da filha do casal, os criminosos levaram computadores, colares e brincos. Os ladrões roubaram ainda TV, 100 reais em dinheiro e todos os celulares da família, além de documentos e cartões de banco. Levaram tudo, limpou o que eles puderam levar, até produto de limpeza levar em casa. Por segurança, nossa equipe não registrou a frente da residência e nem a rua. O imóvel fica no bairro Roosevelt, no setor oeste de Uberlândia. Essa foi a quinta vez que o imóvel é invadido. O dono disse que reconheceu um dos criminosos. A vítima afirma que o ladrão roubou a família no mês passado. Agora, com mais esse assalto, eles não querem morar mais aqui. Com todas as certezas do mundo, até o fim do ano, estou desaparecendo aqui. Não fico aqui por nada, nem que seja mudar para outra cidade. Na fuga, os bandidos fugiram em dois carros. Uma picape branca, Peugeot, que eles chegaram nela. E a caminhonete do dono da casa, uma L200 Triton Sport. Ano 2017, modelo 2018. Placa, QNF 7979. Cor marrom cacau. Um prejuízo superior a R$ 190 mil. R$ 200 mil.